DJ To Z Solta, solta putaria BORARAM COX Quem tá barulhando a WL7 DJ Rick 013 Você só pertence Eu tô na onda da Baléia Eu tô na onda da Baléia E aí é só daqui e tá meu É tá cara É tá cara Eu sempre me acabo Eu sempre me acabo Eu sempre me acabo Tic-tac na xoxoda Tic-tac na xoxoda Doito médio, fogo bonito Tu senta na piroca Tic-tac na xoxoda Tic-tac na xoxoda Doito médio, maluco Tu senta na piroca Tic-tac na xoxoda Tic-tac na xoxoda Tic-tac na xoxoda Doito médio, maluco Afirmado, pode dez Ah, muita putaria Tic-tac na xoxoda 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 E não vai fazer um mês 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 E não vai fazer um mês